Fala pessoal, tudo bom? Começando mais um Boletim Blue para falar sobre Fulham e Chelsea. Chelsea e Fulham é a 29ª rodada da Premier League. Nesse domingão é o Chelsea jogando contra o rival, é o Derby Londrina, mais um, né? Já que a gente ganhou do Tottenham na última quarta-feira. E é um Derby super importante, né? A gente enfrenta o Fulham que vem em crise, o Fulham vem de quatro derrotas seguidas, o Fulham é o vice-lanterna, tem a pior defesa da competição com 63 gols tomados, tá a 10 pontos do primeiro fora da zona que é o Southampton, ou seja, a equipe faltando um pouco mais de 10 rodadas para o final do campeonato, tá praticamente demitida. O Chelsea tem um jogo a menos, como a gente já falou e vem falando ao longo dos Boletins Blues, mas vem renovado, né? Vem renovado depois de uma vitória crucial contra o Tottenham e deve ir a campo com Kepa no gol ou Cabageiro, depende muito do que o Sair vai decidir. Aqui é a linha de quatro que a gente já conhece, que é Aspilicueta, Rudiger, Davi, Luiz e Emerson ou Marcos Alonso. Os três no meio, Jorginho, Kanté, aí depende muito também ali do terceiro meia, Kovacic, Barclay ou Loftus-Chic. O The Guardian aponta que Barclay vai ser a opção de Sarri. E o trio de frente, Hazard, Higuaín e Willian. Por que Willian e não Pedro? Pedro jogou na quarta-feira, vem de desgaste, ou Willian também não jogou, né? Willian entrou ao longo do segundo tempo, mas pode ser também uma boa opção. O Fulian, que é o mandante, deve ir a campo com Rico no gol. Os três zagueiros, Odoi, Le Marchand e Rian. A linha de quatro no meio, com Christy, Chambers, Serri e Bryan. E o trio de frente, com Sessegnon, Mitrovic e Ryan Babbel. Aquele mesmo ex-Liverpool, Ryan Babbel. As cotações do Bet365 apontam que a vitória do Fulian paga 6 para 1, o empate 4,7 para 1 e a vitória do Chelsea 1,5 para 1. Ou seja, há uma diferença de quatro vezes entre a vitória do Fulian e a vitória do Chelsea, o que mostra a diferença de tamanho entre as equipes e a diferença de fase. A tabela de desclassificação, por que é importante o Chelsea ganhar esse jogo? Os Blues, no momento, estão na sexta colocação com 53 pontos e 27 jogos. Em quinto, tem o Arsenal com 57 pontos e em quarto, o United com 58. As duas equipes têm 29 partidas. O Chelsea ganhando, o Chelsea chega a 56 pontos, faltando aquele jogo contra o Brighton, que foi adiado por causa da final contra a Carval Cup, a ser disputado. Ou seja, o Chelsea ganhando esse jogo amanhã, contra o Fulian, nesse domingo, a gente chegaria a 59 pontos e passaria o United e o Arsenal. Ou seja, garantiríamos a nossa volta ao G4. Ou seja, é imprescindível uma vitória no Crabbe Cottage nesse domingão. Para quem vai ver, um bom jogo para a gente. Para quem está em dúvida, vê o jogo também, pô. O jogo é às 11 da manhã, passa na ESPN. Vê o jogo, depois sai para o bloquinho. Aproveita que é carnaval e entra no bloco do Chelsea. Fechou, galera? Um grande abraço e até a próxima. Bora, Chelsea!